Tecnologia, serviço do tráfico. Se você vier atrás de um trem de malandro, mesmo assim, valeu, Mané? Então, quer dizer, isso aí, no linguajar, segundo os policiais, é pedido para levar drogas. No caso, maconha, pedras de crack e cocaína. Isso aqui, um trabalho realizado na Feliciano de Moraes com Salvador. Chegaram a dois acusados, inclusive os dois estão aqui. Quem estava com a droga, hein? Era eu. É você? É. Aquele celular também é seu? O qual? Será que ele tem uma mensagem lá pedindo uma parada? Não, mas que lá não é parada não, pode crer que lá que eu fumo maconha, uns mesclados, pode crer. Então, deixa eu ver a mensagem lá. Se você vier, traz para nós um trembão. Então, vê lá. Então, é dinheiro, traz lá para me ver. É dinheiro? É. Está aí, portanto, você tem alguma coisa a dizer? Não tem nada para falar, não. Tem não? Diante das informações, hoje nós deparamos com os dois indivíduos a realizar a abordagem. Eles dispensaram, né? Uma certa quantidade, sendo localizado mesmo só essas três pedras. Mas as outras, eu creio que os veículos que transitavam, passou por cima e ela desfez, né? A substância. Então, foi só localizamos as três pedras mesmo. Então, vamos lá.